Olá, inicialmente, minhas melhores energias e vibrações. Eu sou Augusto Ramaciotti, da Banda Ar. Aprender é saber que, ao cometer um erro, descubra quais foram os fatores que desencadearam e faça o possível para consertá-lo. Primeiro, exercite a sua própria consciência. Prefira focar nas soluções e não nos culpados. Se optar por encontrar os culpados, dificilmente encontrará a solução. Se você for capaz de perceber o próprio erro, de reconhecê-lo, poderá ser capaz de corrigi-lo antes de esperar que apontem onde você errou. Prefira achar suas falhas sozinhas e faça o possível para aprimorar suas habilidades para que isso não ocorra novamente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado!